Esse evento é um primeiro de muitos eventos ligados ao meio ambiente, nós pretendemos fazer. Nós queremos mudar o ponto de aconselhado, para que ela deixe apenas uma empresa, uma autarquia de recolher lixo, mas uma autarquia que consente o cidadão para não jogar o lixo no meio ambiente. Falar de meio ambiente é falar da nossa própria casa. Se você tem uma olhada ali, o que já foi retirado do fundo do canal, por exemplo, o pneu de bicicleta. Basta na frente. Os pneus acabaram de ser retirados, então se você precisar o cidadão, e a Lagoa, o canal, a Lagoa, a Lixeira, e a importância de envolver a sociedade, é que aqui nós temos não só para cercado, temos escoteiros, temos pessoal de diversos segmentos aqui do nosso município, que estão envolvendo nessa consciência de socialização na participação. Agradeço a vocês pela cobertura, pela sensibilidade que vocês também estão aqui com a gente, mas também com a voz necessária ao nível. A ideia é que o material coletado seja estratificado estatisticamente, coletado com uva, com sacolinha, e ao final de tudo nós vamos fazer uma análise estatística, identificar a origem, e a partir daí a diretoria de meio ambiente, recém criada pelo nosso presidente, vai abordar esses possíveis geradores, esses resíduos, para minimizar esse aporte no meio ambiente. Com isso, a gente melhora a saúde ambiental dos nossos ecossistemas, e traz também qualidade de vida para a população que está inserida nesse meio ambiente. Ok, senhores, muito obrigado.